Hoje eu vou fundar uma igreja, a Igreja Limões E para isso, eu fui pesquisar ao Google como fundar uma igreja em Portugal E vi que precisava de um monte de papelada Publicar uma cena no Diário da República Mais papelada E ainda uma descrição sumária da religião Mas depois eu caguei completamente nisso tudo Porque eu vi que tinha que pagar 20 euros Para registrar a igreja Por isso vou fundá-la só aqui na rua à minha maneira Bora lá 1, 2, 3 Nós estamos da Igreja Limões, senhora Limão, nem limão, nem limão, nem limonário Nós temos uma religião Estou a fundar agora uma igreja Antes de descrever as práticas da nossa igreja a este grupo de adolescentes Vamos ver os resultados da entrevista que conduzimos Em relação à opinião dos portugueses Em relação à cerveja O que é que o senhor acha da bebida cerveja? O que é que acha da cerveja? Achei que a cerveja é a bebida de menina É de maricas, não é? É de bebida de maricas Não, não, não Cerveja não Cerveja é uma bebida muito rasca E é muito real E aquilo parece água Pessoas que bebem cerveja Acho que são umas meninas Isto são umas bebê-bacheronas Cerveja É o quê? Repete O estudo é conclusivo Cerveja é considerada pelos portugueses como Uma vida de menina Agora vamos falar da vida de homem e masculina da Igreja Limões O gin E o que é que achas do gin? O gin, por acaso, é muito bom O gin é mínimo, provavelmente Porque é forte É uma bebida forte É uma bebida que dá alma Ah, e provavelmente já se tinham esquecido Mas eu ia dizer uma merda Qual que é estes gajos Já agora, que idade é que vocês têm? Uma hora que estou a ver melhor 16 15 16 Vocês são bem novos Olá, senhora, boa tarde Por acaso está a beber gin? Isto é gin? Não Ah, não está a beber gin? Então não é aliado? É inimigo? A senhora aposto que frequenta a Yurde Uau, vocês viram o mesmo que eu Esta senhora está a beber uma cerveja Se eu lhe conseguir converter ao gin Será uma vitória para a Igreja Limões Olha, senhora, parece-me a sessão de comer Isto é uma cerveja? Isto é uma cerveja? Sabe que isso é uma bebida de meninas E de bebês serrões? E qual é a bebida a sério então? A bebida a sério é gin Nós promovemos exclusivamente o gin Por isso eu ia solicitar para Deixar aqui um copo de gin E mandar a vossa cerveja ao chão Ah, não aceito Não aceito Eu não sou apreciadora Nós estamos a converter pessoas ao gin Pessoas que estão a beber cerveja De repente ficam a beber gin É mesmo uma boa imagem para a nossa igreja Ok Olha, desculpe Podia vir aqui depois Podia arranjar um copo para aquela mesa Esta mesa? Muito obrigado Pôr um bocadinho de água tónica Eu aprecio bastante o empregado Se está a respeitar a nossa A cerimónia religiosa Ok Convertei-me Uau, missão cumprida O gin une as pessoas Muito bom É muito bom, não é? Fica ótimo Olha, obrigado vocês Por terem contribuído aqui para a nossa cerimónia Vou levar só, ok Este não vou levar Este copo não é meu Eu faço questão Desde um bocadinho comigo Bora? É isso, menino Não é bacana? Mas gin não é a única coisa que a igreja Limões subscreve Que idade é que tu tens? Quinze Tens idade para começar a fumar? Pega-me um cigarro mesmo Eu faço questão Isso faz mesmo parte da nossa igreja Tens de tirar um cigarro e começar a fumar Não, não, não Pai, ninguém pode censurar a religião E se eu acredito piamente que no nosso culto, na nossa religião, nós fumamos cigarros E se isso é bom e também bemos gin Querem beber gin? É gin Foi uma pena que estes menores não tenham aceito os meus cigarros e gin Mas mesmo assim ainda consegui ter uma conversa com eles sobre os inimigos da nossa igreja O nome é muito original Como é que se localiza a igreja? A nossa sede é mesmo ao lado da Yurt Nós temos aquela mentalidade que é Nós mantemos os inimigos mesmo bem perto Vocês conhecem a Igreja Universal do Reino de Deus? Exato, sim, conheço Eu a semana passada, a cerimónia religiosa deles no domingo que eles estavam a fazer Eu entrei por lá e comecei a gritar E gritou o que? Pai, eu gritei um monte de merdas Eu gritei que o gin era muito melhor Eu gritei que nós minávamos raparigas Comecei a meter gin pelo... É a minha religião, nós bemos e fumamos Exatamente, eu entendo Exatamente, tu és um gajo que conhece a Constituição Portuguesa Claro, claro Na vossa igreja também ensinam mais o palavrear português? Sim, nós gostamos de ser articulados na minha igreja Muita gente tem esse discurso amador em que só falam tipo Broca e canhão E o dia parecia estar a correr às mil maravilhas Mas ainda havia um objetivo por concretizar Outra pergunta é Alguma de vocês está interessada em me dar um beijo? Não Agora? Não E por 10 euros? Não Não, nem por 100 nem por mil Queres-me dar um beijo? Não Para eu poder fundar a minha entidade religiosa? Não Em nome da religião A constante rejeição estava-me a pôr em bais É porque eu sou feio? Ou por outra razão? Não, não, eu sou feio Tive de tomar medidas drásticas Para impressionar o sexo oposto E tentar conseguir o beijo Igreja Limões, caralho! Igreja Limões! Mas até esses esforços foram estéreis Obrigado, público, obrigado, muito obrigado Querem me dar um beijo? É pá, caralho não Mas, quando tudo parecia perdido Fez-se uma luz ao fundo do túnel Ninguém te pode censurar para aceitar-te um beijo por 10 euros? Qualquer pessoa aceitaria? É 10 ou não? Um beijo faz isto tudo Este dinheiro pode ser teu a um beijo de distância A decisão é tu, Inês Queres-me beijar por 10 euros? Sim? Ou soupe-os? Só com este beijo É que eu vou poder fundar a Igreja Limões Ainda bem que posso contribuir Levando Uau! Como a vida é bela Depois de apenas 10 euros e 30 minutos de manipulação e persuasão psicológica Conseguimos o beijo É? Eu sou religiosa Eu amo a Igreja Limões Sim E o Filipe Limões é lindo e gostoso E o Filipe Limões é lindo e gostoso Nós subscrevemos as formas mais solenes de prostituição Agora, depois de tudo isto Só nos resta disseminar ainda mais o nome da igreja Nós temos como preferência o Dero Vibes Conhece o cantor? Sabe que eu sou imigrante Precisávamos de uma pessoa que dissesse que apoiava o ato de minar raparigas De quê? Minar raparigas Não, não apoio isso, não apoio Tu conheces o Dero Vibes? Dero Vibes? Uma line famosa de uma música dele é Cada copo é uma armadilha Todo copo é uma armadilha É? Não, é verdade Disse para a casa é verdade Nunca me vais ver com menores de idade Para entrar no quarto e mostrar a identidade Não fode gajas menores de idade Menores de idade, é Aí está bem, aí está bem Agora ele dizer que mina miúdas Não se faz, não? Sim Mas e por exemplo Se eliminasse raparigas só menores de idade? Ainda é pior Ele deixa um comprimentozinho Depois volta 30 minutos a tentar E já é sucesso garantido Isso é mata Sabes quem é que tu pareces? O Dero Vibes Sabes quem é? Mano, olha eu adoro uma line de uma música dele que é Cada copo é uma armadilha Perfeita Cada copo é uma armadilha, sim senhora Pô, tens de ter cuidado com as bebidas Queres ver um golzinho? Não, mano, obrigado Agora alguns homens estavam a olhar de canto para mim Por isso eu decidi confrontá-los Ué, senhores Vocês estavam a chorrilhar impropérios sobre a nossa religião O que é que o senhor estava a dizer sobre a minha religião? Eu não tenho nada com isso O João já fugiu O João já fugiu? O João é o maricas? Onde é que estás, João? Nós não temos medo de ti, João Ei, eu posso entrar nestas instalações? Não posso, não posso Não posso, porquê? Não posso Não posso, está mais gente aqui, está bem? Ok, não faz mal, não faz mal Eu respeito o vosso trabalho Então, em nome da nossa igreja nós estamos a fundar uma igreja Mais um, mais um, mais um Ué, malta, vocês querem saber mais sobre a nossa igreja? Em que nós apoiamos o beber gin E apoiamos fumar cigarros também É uma bebida para bebés que usam fraldas Isto não faz sentido Os bebés não usam fraldas Faldas? Já Fecha CERVEJA É uma bebida para bebés que usam fraldas CERVEJA É uma bebida para bebés que usam fraldas CERVEJA Portilmo nisso bem fica Por favor do bem fica E vai-me ter quanto? Ainda não sei Espera, espera-se Ah ok, o exíguo já era uma swasta Não é Não é foda-se Porque nós achamos que cerveja é uma bebida para bebés Já viste? Cerveja tem para ir 3% de alta. Ok, ok. Eu consigo entender. Eu, por exemplo, bebo 3 jeans e já estou um bocado tocado, como estou agora. E posso beber 10 cervejas e estou normal. Ou seja, qual é o objetivo de beber cerveja? Foi único. Foi único. É o que eu tenho a dizer. Ok. Deixem o vosso like, malta. Acho que este vídeo me merece. Subscrevam. E não bebam cerveja, suas meninas.